A cada fim de semana, o cenário deixado por visitantes nas praias do estado é desolador. Muito lixo, material que agride o meio ambiente, que poderia ser bem diferente com educação e consciência. Depois da Praia do Atalá em Salinópolis, a imagem que chegou à nossa redação foi essa aí. A Praia Grande em Olteiro. Veja a quantidade de lixo desperdiçado nas areias. E isso tudo vai parar dentro d'água. A gente vai até lá ao vivo agora com a repórter Débora Soares. Ela que vai falar sobre o cenário, porque segunda-feira também é dia de grande movimentação em Olteiro. Nem bem acabou o final de semana. Segunda-feira, oficialmente, muitas pessoas que trabalharam no final de semana têm o dia de folga. Débora, boa tarde pra você. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Exatamente. Essas pessoas que geralmente trabalham no fim de semana costumam folgar na segunda. E aí, por isso, essa movimentação aqui muito grande. Mas o que chamou a nossa atenção, Priscila, foi justamente a quantidade de lixo que foi deixado aqui durante a semana. Olha, os profissionais da limpeza já fizeram aqui meio que uma limpeza parcial, né? E juntaram vários montes de lixo pra saírem recolhendo. Eles estão fazendo isso agora mesmo, nesse instante, fazendo recolhimento desse lixo. E tem de tudo, Priscila. O material que a gente mais vê por aqui são os plásticos. E, infelizmente, plástico demora muitos anos pra se decompor no meio ambiente. E aí, é uma série de problemas ambientais que são gerados com todo esse lixo. A gente percebe aqui que tem, olha, caixa de ovo, de plástico, muito material descartável, prato, talher. Tem também material orgânico, limão, por exemplo. Muitas sacolas pláticas de supermercado, vidro, garrafas de bebida alcoólica. Tem de tudo. E agora, nesse momento, vou pedir pro nosso repórter cinematográfico, Moisés Nascimento, mostrar. Olha, enquanto o pessoal se diverte, os profissionais da limpeza estão trabalhando pra recolher essa quantidade toda de lixo que tem por aqui. Uns se divertem, outros trabalham. Mas aí a gente frisa sempre que, pra diminuir tudo isso, né, é a consciência. Não tem jeito. Venha, se divirta. Mas recolha o seu lixo. Leve o seu lixo pra casa ou deixe na barraca. Não custa nada. O cenário aqui, infelizmente, é lamentável. Priscila, é muito lixo. Uma quantidade muito grande. A gente sabe que a Praia do Oteiro, ela é muito movimentada, muito procurada durante o final de semana, né? Mas, infelizmente, as cenas são essas, né? De muito lixo por aqui. Priscila, infelizmente, eu volto com você deixando essas cenas aqui lamentáveis e pedindo pra todo mundo, né? Pra criar essa consciência de recolher o seu lixo. Não custa nada. E ainda ajuda o meio ambiente. Priscila. Muito obrigada, Débora. Pra um ambiente público, ou seja, de todos. E que todos têm responsabilidade. Não é porque é público que não é de ninguém, não. É de todos nós que amanhã vamos utilizar essa praia, em outros meses e anos. Nós que queremos manter as belezas naturais, precisamos sim fazer o mínimo, que é o recolhimento do próprio lixo gerado. Quando você vai pra uma praia, pra um ingarapé, pra um rio, pra qualquer local em que você leve esse lixo, você sim faz a sacolinha. Quando você deixa esse local, você leva a sacola e deixa num local adequado, porque aí sim vai ter a destinação. E não a areia, porque da areia vai pra dentro da água. E os próprios frequentadores aí descalços, querem sentar na areia, tá tudo muito sujo. Já já a gente volta a conversar com você, Débora, ao vivo então, da Praia do Alteiro. Sempre lembrando da consciência que temos que ter com o meio ambiente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.